Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, esse aqui é o Diep.io, tá certo? Esse aqui é o Agario, só que de tanque, certo? Que é muito foda, na verdade desses joguinhos assim, o que eu mais gostei foi esse, e eu já fiz um vídeo há um tempo atrás e agora, de novo. Vamos então, essa é a história de quem? Essa é a história do David Jones. Dere uma vez o... A David Jones! Enter, eu começo, pronto. Aí a gente começa como o nosso querido tanque aqui, e a gente anda, e a gente anda com a setinha, não lembrava disso não. Beleza, eu sei que meu tanque está no nível 2, né? Vamos... Ih rapaz, já tem um tanque aqui querendo me fuder. Espera aí, espera aí, eita, isso aqui me dá dano? Não, vamos... Então os tanques nível 0 ali, o negócio é evoluir nisso, matando esses quadradinhos, tá certo? Isso aqui é a versão de tanque do Agario, tá? Esse aqui já é mais resistente, então quer dizer que vai dar mais XP no final. E a gente vai passando de nível, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, quebra isso aqui, quebra isso aqui, quebrou, quebrou, passei de diversos níveis aqui. Ih rapaz, tem um tanque... Calma aí, rapaz, calma aí! Ih rapaz, eita nóis, calma aí! Corri, corri, ó o pênis, corre o pênis, e olha lá! E eu vou dar o spawn no level 4? Mudou isso, novidade, né, que eu já estou no nível 4. Deixa eu botar então o dano. Eu quero bullet... Não, pera aí. Bullet damage. Eu vou botar logo no máximo pra eu poder destruir, pra eu poder ganhar mais nível mais rápido. Agora eu já estou destruindo bem mais rápido isso aqui. Beleza. Pô, estão os caras querendo me fuder aqui, ó. Estou nível 5, estou nível 5, vamos lá. Pô, está cheio de gente aqui, cara, caraca. Vamos lá, calma. Eita nóis, lá vem o cara ali embrasado. Ó o pênis, cuidado com o pênis! Ah, o pênis me matou! O pênis me matou, que sacanagem! Vou aumentar o dano aqui de novo. Eu volto nível 4, não sei... Cara, eu tenho que fugir, eu tenho que fugir, eu não posso ficar no meio... Ah, cara! Agora eu vou voltar no nível 2, que sacanagem. Ah, então agora pelo menos, é você não perde, você... Porque antes você perdia, você perdia tudo, né? Cara, eu vou ficar passando o nível aqui quietinho, morô? Eu estou nível 7, tá? Nível 8. Vamos lá, vamos aumentar o dano aqui? Tá, aumentar esse dano. Vamos lá, ganhar um XP, estou nível 10. Não, o cara está me atirando ali, que sacanagem, calma aí. Eu vou aumentar a minha vida, né? Aumentei minha vida, para poder aguentar um pouco mais a pressão. Vai lá, beleza, calma. Ó, eu estou no level 11, não quero ninguém me matar não, cara. Eu estou só relaxando aqui, só... Olha lá, já tem um diabo vindo aí. Já tem um diabo vindo aí. Me atira não, cara, o tanque dele é maior que o meu, eu estou me fudendo. Ah, ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, eu vou recuperar a minha vida. Aumentei minha regeneração da vida aqui para ficar mais rápido, porque está foda. Não quero que ninguém me mate, eu estou querendo relaxar e evoluir. Calma, ó, agora já melhorou. Já melhorei, eu posso fazer metralhadora. Ih, não, eu fiz... Ah, cara, eu fiz errado, eu fiz que atira para trás. Eu não queria esse, putz. Eu apertei errado, cara. Agora, para que eu tenho essa flunk guard, eu não sei. Porque ele não está atirando para trás. Eu acho que ele só atira para trás quando tem inimigo, será? Eu não sei. Ah, se eu seguro, ele atira para frente e para trás. Então, ah, então já melhora um pouco, né? Eu consigo evoluir mais rápido aqui, porque, né, eu posso atirar em dois ao mesmo tempo. Interessante. Tá. Ó, level 27. Agora está melhorando, hein? Agora está melhorando. Esse jogo, o que é legal é que ele é mais... Você sente mais... Como é que diz? Ah, é mais recompensador assim, sabe o que é? Você não precisa... Você vai upando, faz as paradinhas... Ó, eu matei o cara ali e nem tinha visto. Eu matei. Eu tenho reload. Para que eu preciso de reload? Será que mudou alguma coisa de reload? Vou botar reload. Entendi muito bem, não. Eu acho que... Ah, eu acho que isso aumenta a cadência, né? Parece que está atirando mais rápido agora. Porque o bullet speed é a velocidade que a bala vai no mapa, entendeu? E o reload é a cadência que aumenta. Tipo, cada tiro ele dá um reload, né? É esse o negócio. Ó, eu estou ficando... Está ficando interessante. Chegou no level 29, já estou com 6.200. Sai daqui, sai daqui. Sai, 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 sai. Eu não quero conflitos. Eu só quero par. Farmar, tá ligado? Para ficar tunado, para depois encarar alguém aí. Opa, agora já posso aumentar aqui, ó. Posso quad tank, triângulo. Cara, eu vou botar esse quad tank, moleque. Bimba. Caraca, agora eu gostei, hein? Agora eu vi vantagem, hein? Malandro. 4. Moleque. Tem um Igor ali também, né? Pelo visto. Moleque, atira para os 4 lados. Esse aqui eu gostei, hein? Ó, tem um grandão ali também. Ih, o David Jones está ali em cima, hein? O David Jones está ali em quarto, hein? Que loucura, hein? Vamos lá. Tem um cara com 70 mil, né? Ih, eu estou em terceiro agora. Oh, yeah. Cara, eu acho que eu vou aumentar mais a regeneração de vida. Eu vou aumentar mais aqui, mano. Isso aqui é importante. Para eu sobreviver, né? Caramba, eu já estou level 37. Eu vou... Eu estou subindo, hein? Estou em terceiro. Tem um cara ali que está doideiro, embrasado. Estou level 40, irmão. Será que no level 45 eu faço... Oh, estou em segundo, irmão. Eu estou em segundo aqui, hein? O negócio está doido. O negócio está doido, hein? Muito foda. Gostei muito. Eu achei ruim no início, mas assim... A primeira forma dele é ruim mesmo. Mas depois, essa forma aqui com 4 é doideira. Oh, level 45. Será que eu vou upar quando chegar no level 45? Quer dizer, eu vou chegar agora. Vamos ver, né? Tomara que eu... Eu estou chutando aqui que é de 15 em 15 níveis, né? David Jones... Vigipalve para! Octotank. Eita, caralho! Eita, nós! Agora é o caralho, hein? Agora complicou, hein? Cacete! Moleque, atirando para tudo que é lado, irmão. É, pelo visto não dá... Ah, esse é o máximo. Level 45 é o máximo. E agora eu tenho que terminar... Pô, então eu não vou upar mais nada? Será? Esse cara quer morrer, é isso? Não quer morrer nada, moleque. Ele me deu dano pra cacete. Bom, matei ele, mas ele me deu muito dano. Vou aumentar aqui a regeneração de vida. Caraca, moleque. Olha isso. Olha o que eu estou fazendo nesse mapa, maluco. O máximo level 45, você tem que escolher as coisas que você upa, né? Pelo visto é isso. Agora eu tenho que matar gente, né? Eu acho que eu cheguei no nível máximo. Tá na hora de matar as pessoas. Eu nunca tinha visto esse, maneiro. E assim, cada vertente tem uma... Ó, agora eu já tô no máximo ali. Ó, fiquei em primeiro! Oh, yeah! Oh, yeah! Virei o rei do bagulho aqui. Então agora é hora de arriscar, né, galera? É que assim, vou falar pra vocês que esse que atira pra tudo quanto é lado, ele não é muito bom pra matar inimigo, assim, pessoa. Tipo, ele é bom realmente em tomar área e opa! Porque, né, tem muita proteção e tal. Ele é um bom de defesa. Agora de ataque ele não é bom. Esse... Ih, rapaz! Eu nunca tinha visto isso aqui, não. Mas eu não ganho nada destruindo isso, né? Eita! Agora só tem isso? Cacete, cacete! Juntar em mim, juntar em mim, juntar em mim! Juntar em mim! Ai, ai, ai! Ai, eu tô me dando! Caraca, caraca, caraca! Não tô nem vendo até onde é que tá o meu negócio. Mas calma, eu já regenerei. É que o meu dano destrói as balas dos outros também, né? A machine gun, que é que esse cara tá, ela é muito boa contra a player, né? Porque ela atira um monte de tiro em um específico. Tô tirando ele aqui. É só que tá vendo, a machine gun dele ganha do meu tiro. A bala dela é maior e tal. Pô, o cara me passou a deslike. James, sei lá o quê. Ah, cara, vai matar, vai matar. Machine gun vai matar. Vai matar um cara aqui embaixo, né? O que que houve? O que que houve? O que que houve? Meu boneco travou! Ah, o que aconteceu? Ah, bugou! 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 O que que houve aqui, meu Deus? Eu não entendi nada, hein? Deu bugou. Ah, bugou, vão juntar em mim e vão matar. Eu tenho bastante vida, mas eu não me movimento tão rápido assim. Ah, peidou, né? Peidou, né? Que tá quase morto. Tá quase morto, peidou. É, mas eu vou te falar que o meu boneco aqui não tá mole de matar, não, hein? Ainda mais a regeneração dele tá alta pra cacete. Posso ficar rodando aqui, moleque, aqui, ó. Ó, 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 ó. Atirando sem parar. De um cara que me passou aqui, um diabão. Deve ter matado alguém grande, ó. Esse aqui, coitado do cara aqui. Ah, bugou, bugou de novo! Aí, travou! Travou de novo! Caralho! Vamos lá, calma. Ó, fiquei primeiro de novo, Iá. Caramba, ele é muito resistente. Não dá pra... Assim, óbvio que dá pra destruir, mas enquanto tiver esses inimigos aí, não dá. Porque eles estão tentando me matar. Eles querem meu sangue, eles querem minha cabeça, eles querem meu rabo. Agora, assim, acabou, né? Não tem mais nada pra fazer, não posso crescer mais. Isso que eu não gostei. Porque, tipo, por exemplo, na Agarho, você pode crescer infinito. Não tem limite pro quanto você pode crescer, saco é? No Slither e eu também. Então, aqui também não devia ter. Você devia poder continuar upando. Aí, podia crescer de tamanho, tá ligado? Podia não ter mais evolução, mas crescer de tamanho. E aumentando as skills até situações épicas, né? Mas, galera, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Vocês estão vendo aqui a situação monstruosa que eu me encontro. Octotank neurótico. E eu queria saber o que vocês acharam dessa brincadeira. Olha, tem outro Octotank ali também. Somos dois agora. Campo minado o bagulho. Não dá pra fugir. Vou finalizar então, galera. Muito obrigado por assistir. Clica no gostei, comenta aqui. Deixe sua dica sobre o que você quer que eu faça aqui nos próximos vídeos. Então é isso, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho